Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. Shiham Wagner Bull, sétimo dan. O Takemusu Aiki é um estágio avançado do Aikido e exige que o praticante seja atacado e saiba se defender para que aprenda a ficar sereno em situações de perigo ou tensas no dia a dia. O Takemusu Aikido 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 Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemusu Aiki, fonte de iluminação espiritual e um budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Como o Shihan Wagner Buu se tornou um dos poucos artistas marciais a executar a tão polêmica técnica do non-touch. Antes do vídeo começar, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e fique por dentro de tudo o que rola no mundo do Aikido e das artes marciais. E não se esqueça de curtir todos os nossos vídeos, lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal. Mas por que treinar Aikido? Eu atribuo o Aikido como a ferramenta que o universo me presenteou para que eu tenha uma vida melhor. A amizade entre o pessoal que treina é muito boa. Eu quero treinar, eu quero praticar isso daí. E aí eu comecei meio que sem saber o que era o Aikido, foi dessa forma. Meu nome é Alexandre Salumbu, eu tenho 38 anos e pratico Aikido desde 1985, 35 anos. Meu nome é Edgar Salumbu, eu comecei Aikido em setembro de 1992. Meu nome é Maria Cristina. Agora eu comecei no Instituto há 25 anos. Então foi abril de 1995. Meu nome é Wagner Souza Consani, eu sou economiário, pratico Aikido desde maio de 1995. Meu nome é Mauri Gonçalves Guimarães, eu sou piloto de helicóptero e de avião. Eu pratico Aikido há 18 anos, esse é o meu 18º ano. Meu nome é Claudinez Bezerra, eu sou analista de sistemas, pratico Aikido há 24 anos, comecei em 1996. Meu nome é Rafael Correa Vieira da Silva, eu pratico Aikido já há 25 anos. Antes do vídeo começar, se inscreve no canal, curta os nossos vídeos e não se esquece do sininho para ficar por dentro de tudo o que rola dentro do mundo do Aikido e no mundo das artes marciais. Banem Aikido é o último estágio evolutivo na carreira de Murihei Ueshiba, atingido antes de sua passagem para outra existência. Ele transmitiu estes ensinamentos ao mestre Hideo Hirosawa e outros mestres de sua confiança. O Shiham Wagner-Bull teve a honra de receber a tarefa de disseminar estes ensinamentos no Brasil e recebeu a cópia do kakejiko de seu dojo no Japão com a assinatura do fundador para usar no Instituto Takemusu como sinal de delegação. O original do kakejiko foi dado a Hirosawa Sensei por Murihei Ueshiba, com sua assinatura e selo. E ele tira cópias do mesmo e os concede a pessoas de sua confiança, aptos a passar adiante a essência do Aikido, que ele recebeu diretamente de O Sensei, exigindo confidencialidade. Apaixonados pelo Aikido, Não deixem de ver este vídeo e outros desta coleção. Vocês vão ter oportunidade de ver a coisa mais notável, mais importante que existe no Aikido hoje em dia. Boa experiência! Com 21 anos de idade, Hideo Hirosawa Shiham se tornou discípulo de Murihei Ueshiba Sensei, apresentado que foi por Murihei Ueshiba Sensei, o grande mestre de Iwama. Por dois anos ele viveu na casa do fundador, praticando intensamente como aluno interno, o Shideishi, sendo que já treinava durante quatro anos com o próprio fundador. Ao mesmo tempo, nestes dois anos, ele ficou cuidando de O Sensei e suas necessidades, como tipo de cuidador e secretário, devido à idade avançada do O Sensei. Porém, Hirosai do Sensei ensinou a Hirosawa Sensei sua técnica poderosa de Iwama, que o Sensei chamava de Haku, corpo material do Budô. E ao mesmo tempo, o Sensei, neste período, ensinou-lhe também as habilidades do Kon, o Budô espiritual, Kon no Budô. O Sensei, em seus últimos seis anos, ficou no Iwama Dojo, residindo lá em Iwama, em que ele ficou com Hirosawa Sensei, cuidando dele. Neste período, o Sensei ensinou em primeira mão, diretamente para Hirosawa Sensei, a essência do Aiki. Faz mais de 60 anos que Hirosawa Sensei começou a praticar Aikido. Atualmente, ele continua a ensinar em todo o Japão e também ensinava no exterior. Nos últimos anos, parou por causa da idade, visando sempre ensinar a essência do Aikido, a versão definitiva do Aikido, que o O Sensei alcançou em seus últimos anos de vida, quando foi hospitalizado e passou as definitivas habilidades a Hirosawa Shiham, a respeito do Kon, mente, espírito. e esse nome foi denominado Banen Aikido. Banen Aikido E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Você deve encontrar o apoio. Não, porra! Não, porra! E aí fuga-cuga, não está na sua vida. Ele tem uma coisa de uma coisa que não tem. Então, o jogador tem um erro que as coisas, tem que desculpar a falagem. Não, você vai, assim assim, você vai, e aí, tem que desculpar Então, tem que desculpar Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. OUCH! Obrigado. 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 Então, vamos lá. Obrigado. 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 No Aikidor, o principal é treinar a mente, ensinando que é ela quem move o corpo. Quem não entendeu este fato, jamais vai aprender o caminho de Morihei Ueshiba. Chiham Wagner Bull. Música 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 O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego sem resultado concreto e ainda mais desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, ah, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo. Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, de a pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem quer acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investiga bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo-professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Aikido é uma afirmada, né? Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.